Pai, que meu pai é hotel, transformou ele, transformou o hotel em múmia Múmia, 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 múmia Segura, se você não segurar vai soltar, pô Múmia, olha pra mim, múmia Ai, que medo a múmia, que medo a múmia, ai que medo A múmia vai agir Ainda tem mais aqui, ó, pra fazer comigo Segura, 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 se você não vai soltar Eu que medo, peraí, peraí Peraí, 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 você está rodando esse Roda a múmia Segura aí, múmia Roda, roda a múmia, múmia, roda, roda a múmia A múmia Você está soltando, céu Peraí, pra não lascar Eu sei que você está preso A múmia vai ficar presa mesmo, né? É, múmia Segura aqui Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Trabalha aí Olha como é que é Vou virar a múmia Olha como é que é Tem que rodar Roda Rodar até virar E acabou com a pele A múmia aí Terminou? Terminou? Olha a múmia andando Olha a múmia andando Se soltando toda a múmia Não desiste Olha É que é uma múmia E é que eu vejo Vai Vai, vai Vai A múmia É que é a múmia, múmia Olha a múmia aí, minha mãe Olha a múmia aí Olha Olha o meu Deus Ópa, isso menino E você tá gostando, Davi Que seu pai fez com você? E eu que veio comigo Fez com você? Mamãe nem viu direito Meu Deus Vai ficar aí Esse negócio Sua cara nem arde Suando Vai ser Não cuido Um instantinho que a mãe sai Tá na cozinha O marido faz isso aqui com a criança E você tá achando gostoso, né Davi? É múmia Olha Foi porque eu queria fazer o último Ou era pra você esperar Você virando na frigideira Ai, ele vai virar? Aí ainda quebrou meu negócio Se metendo no meu bagulho Ainda quebrou As outras tudo bonitinha É Você vai comer inteiro, né? É, eu gosto de comer inteiro